A teia é aberta para os brasileiros mesmo, para todo mundo que vive no Brasil. E o Brasil é feito de cultura. Desde que você vai no mato buscar uma lenha, quando você vai no corvo pegar um peixe, você está fazendo cultura. O nosso objetivo é trazer a nossa rica cultura indígena para a feira da diversidade. E como eu costumo dizer, a gente não tem medo de ensinar, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Conhecermos vários povos de outras localidades do Brasil e fazer esse processo de intercâmbio de conhecimento. Você não imagina o quanto eu aprendi nessa teia. Esse que é o importante para a gente. Essa troca de saberes, que é a troca da diversidade de poder. Eles adoraram a experiência. E o encantamento que as pessoas têm. É um trabalho simples, é bonito. Para nós, um trabalho rico, para que nós possamos fortalecer a nossa etnia, para desenvolver mais trabalhos indígenas, para posteriormente nós apresentarmos para outras teias que possam vir em 2015 e em diante. E que todo evento que tenha, não deixe de colocar a juventude. Porque sem a juventude, nós não temos o avanço da nossa etnia. Obrigado. 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 Obrigado.